A paz do Senhor, amados irmãos, amigos, que têm acompanhado o nosso programa Reflexão Bíblica. É uma alegria poder, mais uma vez, contar com a sua audiência, contar com a sua presença. Queremos, nessa oportunidade, agradecermos a Deus e agradecermos ao nosso muito digno pastor, presidente, pastor Ailton José Alves, por nos proporcionar essa honrosa oportunidade de estar convosco, de estar compartilhando da palavra de Deus. Quero convidar você, se está ao seu alcance, que você possa tomar aí a sua Bíblia e abri-la comigo no Salmo de número 125. E vamos ler dois versos, o verso 1º e o verso 2. Diz-nos a palavra do Senhor. Amém. Louvamos a Deus pela leitura do texto sagrado, preciosa palavra de Deus, palavra que edifica, que nos fortalece, que nos faz sábios para a salvação, em que todas as vezes que nós lemos, temos a nossa alma edificada. E creio que, nessa oportunidade, a palavra do Senhor está edificando a sua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que estão compartilhando desse momento feliz. Observamos o texto sagrado descrito no livro dos Salmos, o livro dos Salmos, que é considerado o inário do povo judeu. Os Salmos contidos na Bíblia Sagrada, pelo menos 150 Salmos, são louvores a Deus, eram entoados pelo povo judeu em diversos momentos. Alguns eram louvados nas festividades judaicas, e alguns foram cantados em momentos específicos da história do povo judeu, e na história de alguns personagens, como Moisés, como Davi, que escreveu boa parte dos Salmos. E, em momentos especiais das suas vidas, louvaram a Deus. E isso ficou descrito no livro de Salmos, mostrando a intimidade que estes homens e mulheres tiveram com Deus, a sua vivência com o Senhor. E, dessa feita, nós lemos o Salmo 125, é conhecido como Salmo, um dos Salmos conhecido como Cântico dos Degraus, que, segundo alguns dos historiadores da Bíblia, eram cantados no momento em que o povo judeu subiam para Jerusalém para as suas celebrações. O povo judeu, ele tinha as suas celebrações anuais, pelo menos três convocações eram de fundamental importância, que eles subissem para Jerusalém, de todas as aldeias, cidades, eles vinham para Jerusalém para a celebração da festa do Tabernáculo, ou Primícia, para a festa da Páscoa e também para a festa de Pentecoste, entre outras convocações menores. Essas eram as três festas em que todo o povo se reunia em Jerusalém para adorar a Deus. E dizem que, nesse momento em que eles subiam para Jerusalém, para a adoração, eles cantavam ao Senhor, que era um momento de júbilo, um momento de alegria, e o seu louvor era expressando o seu relacionamento à sua vivência com Deus. E o Salmo 125 é um desses Salmos em que eles cantavam, exaltando ao Senhor pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E quando nós meditamos nos Salmos, em especial no Salmo que lemos, o Salmo 125, nós ouvimos que nesse louvor, nessa exaltação a Deus, o salmista, ele descreve a respeito da confiança no Senhor. E é sobre isso que gostaríamos de estar comentando, na medida daquilo que Deus nos conceder nessa oportunidade, sobre os que confiam no Senhor, é o tema que estaremos discorrendo nessa oportunidade, que está bem claro, explícito aqui no Salmo 125, quando o salmista, ele é claro, ele é objetivo, quando ele diz, os que confiam no Senhor. Vale a pena abrir um parênteses aqui, quando o salmista diz, os que confiam, ele está também, de certa forma, deixando claro que não são todos que confiam no Senhor. Não é todo ser humano que deposita no Senhor a sua confiança. Mas ele está tratando aqui, ele está se referindo àqueles que tomam a decisão livre, pois o homem é dotado de livre arbítrio, livre direito de escolha, o homem que toma a atitude de confiar em Deus. E o salmista se dirige a isso, dizendo, os que tomam essa decisão de confiar no Senhor, aí ele vai trazer características destes que confiam no Senhor. E ele vai dizer, se confiam no Senhor, serão como um monte e seão, que não se abala, mas permanece para sempre. É uma palavra de fé, de confiança, em que o salmista está exaltando a Deus, e está feita ao povo, exaltando a Deus, subindo para as festividades judaicas, e revelando que a sua confiança em Deus era inabalável, porque os que confiam, segundo eles, testemunhavam de vida própria, testemunho próprio, que os que confiam no Senhor, eles são como os montes que estavam à roda de Jerusalém, as grandes montanhas que não se abalam a sua estrutura, mas estão lá sempre firme. Que lição importante o salmista, ele traz para todos nós sobre a importância e também a necessidade de confiarmos em Deus, como também o efeito daqueles que confiam no Senhor. Veja que o salmista diz que quem confia no Senhor é como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem lá firme, mesmo enfrentando as interpérias, as dificuldades, os desafios inerentes da vida, porque eles são normais, enquanto estivermos aqui, nós passaremos sim por dificuldades, por desafios, por vendavais, mas o salmista diz que os que confiam no Senhor, serão como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E ele diz ainda no verso 2, somando a esse texto, que a razão daqueles que confiam no Senhor não se abalarem, é porque ele vai dizer, assim como estão os montes à roda de Jerusalém, Jerusalém é uma cidade cercada por montanhas, por vários montes, e ele diz assim como Jerusalém está rodeada por montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Veja que promessa maravilhosa que Deus está trazendo para você nessa oportunidade. Não tenho dúvida de que Deus está falando pela sua palavra para muitos que nos acompanham nessa oportunidade sobre a importância, os efeitos de se confiar no Senhor e que a nossa confiança em Deus é porque Ele está. Veja que o salmista diz assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor, o Deus do céu, o Criador, o maravilhoso, o Deus eterno, Ele está ao redor de nós. Isso fala de cuidado, isso fala de proteção de Deus para a nossa vida. E creio que você está sendo fortalecido com essa promessa de Deus. Deus está ao nosso redor, está nos protegendo, está garantindo a nossa segurança, está garantindo a nossa vitória e está pertinho de nós, está pertinho de você aí para lhe ajudar, para lhe dar força, para lhe dar graça, para vencer os desafios da vida. O salmista expressava a sua confiança em Deus e mostrava os seus motivos pelos quais Ele confiava no Senhor, de que o povo confiava no Senhor. Ele dizia, a nossa confiança é porque Deus está próximo da gente, porque assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. É interessante que Ele diz, desde agora e para sempre. Que promessa maravilhosa da parte de Deus. O Deus que está ao nosso redor, nos protegendo perto da gente, provendo as nossas necessidades. e não somente hoje, não somente ontem. Veja que o salmista diz, desde agora, a partir do momento em que eu passei a confiar no Senhor, que passamos a confiar no Senhor, Ele está conosco desde agora, e aí o salmista diz, e para sempre. Esse para sempre quer dizer, enquanto eu estiver confiando no Senhor, Ele vai estar ao meu lado, para me ajudar, para me dar força, para me proteger das interpéries e desafios dessa vida. Observamos também na Bíblia Sagrada, exemplos de vários homens, mulheres de Deus, que em momentos de dificuldade, em momentos de desafios, demonstraram a sua confiança em Deus, e foram honrados por confiarem no Senhor. E isso mostra que o salmista estava aqui cantando, não era apenas um louvor, mas era algo vivido por eles, era experiência prática deles, prática diária deles, porque eles viram ao longo da vida, que aqueles que confiaram no Senhor, tiveram grandes vitórias. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, dessa feita, no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 29 e o versículo 30, estaremos lendo, para a edificação da nossa alma. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, o versículo 29 e o versículo 30. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. vemos aqui um texto, eu lhe aconselho a depois ler todo esse texto, desde os primeiros versos do capítulo 18, você pode ler e extrair aqui, estar ciente de todo esse fato registrado nesse texto, ao demonstrar um momento muito difícil, em que o povo de Deus está enfrentando, no período em que o rei Ezequias estava reinando, sobre o povo de Deus. O rei da Síria estava ameaçando ao povo do Senhor, ao povo de Deus, ameaçando o reino de Judá, onde Ezequias estava reinando, dizendo que ia abater a nação de Judá, que ia destruir aquela nação, que ia destruir aquele povo, e que ia tirar a vida do rei Ezequias. Embora o exército da Síria fosse um exército grande, um exército cruel, um exército bem armado, eles tentam vencer essa guerra, a princípio, pela ameaça. Eles enviam cartas para Ezequias, demonstrando a sua ameaça, o seu poder bélico, a sua crueldade, com o intuito de que Ezequias temesse, que o povo temesse, e pudesse recuar, pudesse fugir, ou se entregar ao rei da Síria. Porém, a Bíblia nos mostra, nesse relato, de que Ezequias, ele era um rei que confiava em Deus, era um rei que depositava no Senhor a sua confiança, e por causa disso, mesmo sendo ameaçado, mesmo sofrendo grande ameaça, grande pressão, por parte do rei da Síria, ele confia e ele demonstra a sua confiança, ele passa a sua confiança para o povo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe importante, ou para essa lição importante que o rei Ezequias nos ensina. A importância de confiarmos em Deus e de passarmos para as pessoas que nos cercam, para aqueles que estão sobre a nossa delegação, ou que estão próximos da gente, que a gente possa passar esta confiança em Deus. Não é apenas confiarmos, mas transmitir, revelar, mostrar para aqueles que nos cercam de que a nossa confiança está em Deus. Que a razão de não nos abalarmos é porque confiamos em Deus. Quantas pessoas que às vezes até confiam em Deus, têm uma certa confiança em Deus, mas não demonstram isso. E em momento da diversidade, em vez de testemunhar da confiança em Deus, se desesperam, entram em pânico por causa de situações adversas. Mas o rei Ezequias, não, ele confiou em Deus e passou esta confiança ao ponto que chegou ao rei da Síria a informação de que Ezequias estava confiando em Deus. Que Ezequias tinha reunido o povo, tinha passado a importância de confiar em Deus, de acreditar no livramento do Senhor. E isso elevou a ira do rei da Síria. O rei da Síria enviou mensageiros várias vezes quando soube dessa informação, tentando fazer com que Ezequias desistisse de confiar no Senhor. E aqui eu aproveito para abrir um parênteses, porque isso é uma realidade também em nossos dias. O inimigo de nossa alma nos afronta todos os dias com situações adversas e com o intuito de a gente desistir de confiar em Deus. E o que é desistir de confiar em Deus? Existem várias atitudes que mostram a desistência de alguém que parou de confiar em Deus. E uma delas é tentar resolver as coisas pelos seus próprios meios, pelas suas próprias situações ou ocasiões, pela sua própria vontade e pela sua própria inteligência ou sabedoria. Isso mostra que o ser humano parou de confiar em Deus e passou a confiar em si mesmo. Ou, em outros momentos, temos pessoas que simplesmente deixam de confiar em Deus e desistem, desanimam, param, se rendem. Mas, nós não fomos chamados para se render, não fomos chamados para desistir, fomos chamados para confiar no Senhor. Ezequias, ele confiou no Senhor. Até o último momento, ele perseverou em confiar em Deus, em crer na palavra, em confiar na palavra. E você pode ler todo o texto depois, eu lhe aconselho a isso, ou você vai ver o grande livramento que Deus deu ao povo judeu, ao povo de Deus, governado por Ezequias, porque eles confiaram no Senhor. E o nosso Deus, ele não mudou, ele permanece o mesmo, dando livramento, ajudando aqueles que confiam nele. Vejamos mais um exemplo, no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, e o versículo 11, vejamos o exemplo de mais um rei que também confiou no Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, vou ler o versículo 11, E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada para Ti é ajudar, quer o Poderoso, quer de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos, e no Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és Deus, não prevaleça contra Ti o homem. O versículo 12, diz, E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Veja aqui que outro lindo exemplo de mais um rei que confiou no Senhor também em momento de adversidade, momento de pressão. Mais uma vez, o reino de Judá está sendo pressionado pelos inimigos. É algo tremendo. A história do povo judeu registrada na Bíblia, e que é um exemplo para nós hoje, para a nossa geração, para o nosso tempo, porque eles serviam a Deus como nós servimos, e se você não serve ainda a Deus, procure servir. Nós aprendemos muita coisa na vivência do povo judeu, no relacionamento do povo judeu com Deus, registrado na Bíblia Sagrada. E uma das coisas elementares que observamos na Bíblia é que sempre houve embates, sempre teve desafios, sempre teve perseguições ao povo de Deus, porque isso faz parte da nossa caminhada. Infelizmente, ninguém gosta, ninguém deseja, ninguém agenda ou espera por isso, pelo dia da adversidade, da tribulação ou da perseguição. Mas, infelizmente, esses dias chegam. Assim como o sol nasce para todos, há dificuldades, ela vem para todos. Mas o segredo é confiar no Senhor. O rei Asa, ele confiou no Senhor. Veio a pressão, como disse, a opressão, o desafio, mas ele confiou em Deus e fez mais do que isso. Ele buscou a vitória, ele orou, ele buscou ao Senhor. E Deus, quando nós observamos aí no verso 12, diz que o Senhor feriu o inimigo de Asa, o inimigo do povo de Deus. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Quando nós confiamos no Senhor, Ele age em nosso favor. A ação de Deus é inerente à nossa confiança, depende da nossa confiança nele. Gostaria de convidar você ainda para ler o Salmo 20, o verso 7. Salmo 20, o verso 7 ao 9. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Salmo 20, o verso 7 e 9. Diz, Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns enculvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Observemos mais uma vez o salmista falando sobre confiança e dessa feita ele traz uma advertência a não confiarmos jamais nas coisas materiais, nas coisas terrenas, confiarmos na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento, mas sim confiarmos em Deus. E o salmista, ele fala isso referindo-se, ele usa até um termo, diria-se uma expressão um tanto forte, quando diz, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos. ou seja, um grupo de pessoas que confiam nas coisas terrenas. Quando ele se referia a carros e cavalos, naquela época, eram instrumentos usados na guerra, os cavalos que puxavam as carruagens, que transportavam os soldados. E muitos confiavam nos seus carros fortes, seus carros de ferro, como vemos na Bíblia, alguns exércitos que possuíam carros de ferro e que exuberavam a sua confiança, o seu poder bélico pelos grandes carros de guerra que possuíam. Só que estes, que tinham esses carros fortíssimos, fortificados, instrumentos de guerra e que expressavam esse poder bélico, foram, muitas das vezes, abatidos e saíram envergonhados, perderam guerras diante do povo de Deus. Temos vários exemplos na Bíblia Sagrada em que esses que confiavam em carros, confiavam em cavalos, saíram frustrados e perdidos diante do povo judeu porque ele diz aqui no Salmo que embora alguns confiem em carros e cavalos, ele dizia, mas nós que servimos a Deus, nós que conhecemos a Deus, faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aí eu quero chamar a sua atenção para você que já serve ao Senhor. que essa palavra ela esteja penetrando no teu coração, esteja fortalecendo a tua alma a não confiar nos meios terrenos e materiais, mas confiar no Senhor. Não podemos, dirijo-me diretamente a você que já serve a Deus, não podemos fazer como os demais, não podemos seguir o caminho dos demais. Os demais me refiro àqueles que confiam em carros e cavalos, ou seja, que confiam em coisas materiais, que confiam na sua própria força, que confiam no seu próprio poder. Nós que conhecemos a Deus, não podemos seguir esse caminho. Temos que fazer como o salmista. Alguns confiam em carros e cavalos, mas eles, nós, não. Nós faremos menção do nome do Senhor. Para vencer esta batalha, o segredo da vitória é o que está descrito na palavra. Faça menção do nome do Senhor. Confie no Senhor, porque Ele pode e Ele vai lhe dar vitória. O salmista, ele continua se expressando ainda no verso 8 e se referindo a esse mesmo grupo que confiam em carros, que confiam em cavalos, eles, uns, encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ou seja, as dificuldades vêm para todos, os desafios vêm para todos, as provas vêm para todos. Agora, a diferença é que aquele que confia no Senhor, ele não fica prostado, ele pode até curvar-se diante da situação. Veja que o salmista quando diz que uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos, quer dizer que nós também nos curvamos. A situação que nos curvamos, a situação que nos abate, a situação que nos faz realmente parecer que acabou tudo, mas a grande diferença daquele que já serve ao Senhor e eu chamo a sua atenção, você que ainda não serve ao Senhor, que corra para os pés de Jesus, corra para encontrar-se com Deus enquanto é tempo, pois a grande diferença entre quem serve a Deus e quem não serve ainda ao Senhor está justamente no momento da diversidade, porque quem ainda não serve a Deus, quando vem a diversidade, ele se encurva e não tem mais força para se levantar, ele cai, ele é abatido, ele é vencido, mas aquele que confia no Senhor, ele se levanta e permanece de pé. E quando o salmista diz, nos levantamos e ficamos de pé, isso não é porque temos em nós alguma força sobrenatural, é porque temos uma capacidade sobrenatural, não, é porque, como ele disse no verso anterior, que fazemos menção no nome do Senhor, é porque ele disse no Salmo 125, é porque confiamos no Senhor e é o Senhor que nos dá força para no momento da diversidade não permanecer encurvado, mas nos levantar e permanecer de pé. Vale a pena confiar no Senhor. Salmo 37, o verso 3, Salmo 37, o verso 3, temos uma promessa de Deus para aqueles que confiam nele. diz, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Veja que promessa maravilhosa da parte do Senhor para aqueles que confiam nele, e aí eu lhe convido a confiar mais no Senhor. O salmista diz que o que confia no Senhor e faz o bem, ou seja, confia no Senhor e procura viver dentro da vontade de Deus, quem faz isso recebe uma promessa da parte de Deus, as habitarás na terra. Ou seja, Deus, Ele é fiel e Ele conhece aqueles que confiam nele. E quando a gente faz isso, as habitarás na terra, estarás firme e não apenas estarás firme, não apenas viverás, as esterás alimentado. Isso fala do cuidado, da proteção de Deus para com aqueles que confiam nele. Então vale a pena meu irmão, vale a pena meu amigo, continuar confiando no Senhor. Vale a pena acreditar no cuidado, na bondade e na misericórdia de Deus. Continue confiando no Senhor e com certeza a vitória vem no seu tempo. Amém? Quero nessa oportunidade concluir fazendo o convite a você nos fazer uma visita na Igreja Evangélica Assembleia de Deus situada na Avenida Cruz Cabulgar número 29 Santo Amaro Recife ou em uma das congregações mais próximas da sua casa. Com certeza Deus tem uma palavra para você. Quero concluir orando pela sua vida, pela sua família pedindo a Deus que esteja lhe ajudando. Senhor nosso Deus soberano e maravilhoso Pai, no nome de Jesus quero te pedir por todos estes que estão nos acompanhando Senhor concede uma benção especial aos teus filhos ajuda, fortalece, dá ânimo para que possam continuar confiando em ti e aqueles que ainda não tem feito a melhor decisão da sua vida que o façam em nome de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando e até a próxima se Deus assim nos permitir estaremos juntos meditando na preciosa palavra de Deus.